Eu sei que eu só quero esquecer os problemas Eu sinto calor quando toco nas pernas Eu sei que ela sente o meu corpo ta quente O amor me chama Ou é só uma chama? Eu sei que eu só quero esquecer os problemas Eu sinto calor quando toco nas pernas Eu sei que ela sente o meu corpo ta quente O amor me chama Ou é só uma chama? Essa vida é um barco, quero estar na tua voz Sei que disseste espera, quero resolvê-la sós Essa vida é só conflito, vem esquece esse drama Sei que temos problemas, vamos resolvê-la Quero estar contigo e eu sei que tu sabes Me manda mensagem diz-me te saudades Eu sei que tu queres esquecer os problemas Eu to contigo por isso não temas Nos pesta na terra, cabeça no espaço Não sou perfeito e às vezes me passo Não trago, sou meu se precisas de espaço Não é de roupa mas trago ou bailaço Pensamento de bandido, até quero estar contigo Mas não falo de namoro, faço tudo como falhas E tem vezes que eu te ligo porque eu penso no antigo Não consigo ser amigo todas as vezes que tocares Eu sei que muitas vezes errei Hoje recebo mensagem no Insta no Twitter de fans a dizer que sou rei Eu sei que só quero esquecer os problemas Eu sinto calor quando toco nas pernas Eu sei que ela sinto o meu corpo tá quente Eu sinto uma chama O amor me chama Ou é só uma chama Eu sei que só quero esquecer os problemas Eu sinto calor quando toco nas pernas Eu sinto calor quando toco nas pernas Eu sei que ela sinto o meu corpo tá quente Eu sinto uma chama O amor me chama Ou é só uma chama Quando penso fico tenso, fico teso mas Não tô a falar do dinheiro que gastamos mas Eu tô focado a tempo inteiro da um futuro verdadeiro Viajamos e quando nos encostamos mas Aterramos em ponta delgada Tô cansado e ela está apagada Netflix no make, pipoca seu make Ela ainda tá bem acordada Fechei os olhos mas ela acordou-me Com todos os molhos diz-me que tô com fome Beijo no pescoço, beijo na boca Ela tá louca e eu sou perigoso O importante é fazê-la gemer Pra saber que eu não sou um qualquer O importante é dar-lhe prazer Sei que não vai me esquecer Passei a língua, passei os lips Sei que ela ama quando dou kisses Eu faço com que ela se venha E agora vou meter Eu sei que só quero esquecer os problemas É só uma chama Eu sinto calor quando toco nas pernas É só uma chama Eu sei que ela sente o meu corpo tá quente É só uma chama O amor me chama Ou é só uma chama Eu sei que eu só quero esquecer os problemas É só uma chama Eu sinto calor quando toco nas pernas É só uma chama Eu sei que ela sente o meu corpo tá quente É só uma chama Eu sei que ela sente o meu corpo tá quente O amor me chama Ou é só uma chama Eu sei que nós também Não sei se você ganha E não sei a chama Não sei se você ganha Transcrição e Legendas Pedro Negri